Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caísa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cacilts. E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft, dessa vez para jogar o SkyOS aí na companhia do agente. Fala aí agente. Fala galera, a gente foi na área, a gente veio para ganhar. E na companhia do Gustavo? Uai, tudo bom? Eu sou o Gustavo e eu vim para ganhar. É isso aí galera, esquece de encana do Silvio Santos, né? Bom, nós vamos procurar aqui uma partida e a gente já volta. Bom galera, voltamos aqui, olha só, comecei com o Maçã Dourada, vocês aí? Horrível. Tô boladão, hein? Não, então aqui é o nosso time que vai ganhar, mano. Não, vai dar bom, pode ficar tranquilo. Vai dar bom, só o Gustavo que vem de mendigo dessa vez. Eu venho de mendigo, mas nós recupera, nós dá a volta por cima. Tá certo. Todo mundo tem sua chance de ser guerreiro. Tem que ser por cima mesmo, por baixo não dá não, hein? Vai lá Gustavo. Todo mundo tem a chance de dar a volta por cima e ser um campeão. Com certeza. Com certeza. What, de onde que veio? Oi, não sei. Oxi, de onde o Gustavo caiu, velho? Ali, ó. Bugou. Ali, ó, acho que não. Bugou o bloco por aqui, velho. Pera, deixa eu fazer a ponte aqui. Calma, deixa eu ver. Bugou. É, mas eles vão atirar em você. Vamos não, o Gustavo bugou, é porque ele tá bugando mesmo. Nossa, mano, a gente aprendeu a falar essa língua dele aí, velho. Você tem que traduzir pra depois você... Que nervoso. É a língua argentiana. Olha o cara no meio ali, ó. Vai pro meio, pode fazer... Não, vai não, vai não. Tem enderpeel aí ou a gente? Tenho. Oxi, tá ligado, já tá ali, ó. Eu vou até por baixo aqui, ó. Porque eu já quero chegar. Já chega, já chega, já chega daqui, ó. Já chega. Mano. Caraca. O cara é o homem invisível. Uuuh, como você matou o Chichi? Você não acha... Você é louco, velho? Pera, pera, pera. A gente morreu. Nossa, que isso, mano? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Pera, 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 pera. Aqui, ó, o cara. Que isso? Calma, hein? O que que foi? Eu não vi que a ponte não tava totalmente pronta. Meu Deus. Pode que alguém entrou em desespero. Mano, chega, desceu a lágrima aqui agora, mano. Nossa, ele tá com a flechada. O cara fica vigiando a ponte. Só tem mais eu e esse cara? Não, tem outros. Tem outros? Ah, sei que eu tava aqui do lado. O cara, atrás dele, eu fui o nosso. Pera aí. Ele veio pra mim aí? Ah, é verdade. Não, não, não. Nossa, ele matou o nosso porco. Nossa, ele matou o meu porco. Não, 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 não. Isso é absurdo. Ele tá colocando TNT, ele tá colocando TNT. Esse cara é louco, mano. Pera, tem outro cara ali, ó. Ó, tacou. Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá. Vai? Adeus, 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 adeus. Nô! Nô! Pera, vai ver se tem alguém aqui. Calma, eu não sei. Não entendo. O cara do azul. Calma. Tem um cara ali, ó Caraca, pera aí Tá preso, né, amiga? Quer fazer a ponte agora, né? Se arrependeu, viu? Nossa, errei, velho Sabe que vai ter treta agora? Aqui, ó Aqui? Adeus Pera, tem quantos aqui agora? Só tem mais eu e o carinha do azul, velho Ele tá na nossa ilha Ele tem espada de Dima, putz, grila E agora? Como é que nós faz? Como é que nós faz, Berg? Ele tá muito Ele come alguma coisa, eu acho que é maçã É maçã, velho Ele tá se preparando Ele tá se preparando Ele vai passar a ponte, eu acho Será, mano? Ele tá caçando os baús aqui Todos os baús Pera, pera Cadê? Aí, bora cá, bora, bora cá Ai, bora, bora Vai, bora, bora Vai, bora, bora Mano, não vai morrer não Caceta de... Uai, os dois morreram? Nossa, mas foi quase... Os dois morreram Foi os dois que morreram, mano Vocês não estão entendendo o Paraná Que deu aqui, mano Minha vida bugou A dele também Todo mundo bugou A partida bugou, mano Bora pra outra Bom, galera, voltamos aqui Nossa, comecei aqui com duas páginas de Dima E vocês aí? Vim, mãe Bom Ah, mano, vocês falam Quase dá essa colecular Vocês daqui viram tanto pão Eu vim, bom Pera, eu tô com espadinha de gold Que vai ser a espada que vai salvar o time Eu tô com esquero Tô de Dima Pera Nossa, eu nem vim com maçã dourada, mano Nós somos muito... Ó, tamo na mesma partida aqui Não, é outro mapa É, não Ah, verdade Nossa, mas o... A ilha aqui é igualzinha, velho Só muda o meio Ó, tô em bomeio, tô em bomeio Vai, os caras também Vai, 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 vai Vai, que a gente vai pegar eles Vai lá, vai, vai Compensão, competição É, que chegaram, chegaram, chegaram Já viram, já viram aqui, ó Já viram, já viram aqui, ó Já vou dar voltinha Vai dar voltinha Aqui, ó Você acha que vai pegar baú Você acha que virou bagunça Você acha que virou bagunça o Paranauê Já morreu, já morreu Morreu, já morreu Morreu, aí, 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 aí Pera, pera, aqui, ó Matou, matou, matou Bolinha, bolinha, bolinha Aqui, matei, 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 matei Meu Deus Eu tô sem maçã, mano Vai, tá, tá Basta Bota pra maçã Ele, bota, vai, ele, bota Meu Deus Volta Volta, volta, mano Volta, volta Joga, joga maçã, Gustavo Maçã Alguém do amaçã Aí, boa Nossa, aqui, eu tô com a espadinha de Iron Agora, só por Deus, hein Vamos ver aqui, ó Pera aí, ó Tem um elmo aqui Pera aí, deixa eu ver se quem tá com o elmo ruim Uai, gente, pega o elmo ali Tá ruim, meu elmo E bota também Bota de manhã pra quem pegar Não dá uma bota de cara, então Aqui, ó Bota aí, ó Aí, ó, Sharpen Beleza Pega essa de Sharpen aqui, ó, gente Ó aquele cara ali, vermelho Ah, você quer time? Time é isso aqui, rapaz, ó Ih, errei Bora, bota, bota Pera, pera, pera Pera, pera, pera Vai não, vai não Tô confusa, mano Aqui, aqui, deixa ele vir Deixa ele vir Tá quebrando Tropa aí, cara, minha espada Você pegou? Pegou? Pegou, de mim, mano É minha, velho É minha É não Toma aqui Você tá com qual espada? Tô de ar, não pode ficar Bora, bota de enderpeel Bora de enderpeel Pera aí, deixa eu ver Eu tô com a de gold Que é pior do que a tua Ele quebrou a ponte Deixa, deixa ele vir Quebrar, deixa Não vai não Que vai tacar a bolinha É verdade Deixa eu ver Opa, tacou o ovão aí, meu brother Aqui é todo nosso Nossa, ele chegando à direita Cadê, cadê? Aqui, ó Aqui, verdade A direita A direita? Ah, a direita Nossa, mano, tô burra Pera aí Tchau, meu filho Tchau, tchau, tchau Já vai embora Já vai embora Boa Aqui, ó Já vamos pegar aqui, ó Já mandei, cara Não vai não, não vai não Aproveita, moço Vem cá Tô atirando na gente aqui Vai dar sendo um arco Vai, fui Vem cá, ó Vem pra cá Cheguei Pera, pera aí, pera aí Eu tenho que ir Mostrou o mundo atravessando Da minha rua Vai, vai Tô seguindo a cara Só vem, só vem, galera Só vem Sigam meus bons Sigam meus bons Capitã K Vem cá Olha aquele cara ali Cadê, cadê, cadê Já chega matando Já chega, já chega Ele tá no baú aqui, ó Despercebido, mano Nem viu nada Nossa, mano Ele vai ali tomar um susto Que que foi isso, Gustavo? Que que foi isso? Eu não sei se ele falou Minhausa Ele falou tchau Os caras estão afrontando, velho Pera, deixa eu chegar Antes de atacar a gente Voltou Eu tô aqui atrás, ó Pera Chegando Cheguei Correu Nossa, mano Chegou Não, tem dois Pera, vamos voltar Vamos voltar pra nossa ilha e pro meio Outro cara se suicidou ali Suicidou Caraca Cadê os outros? Onde tá os outros? Tem dois vermelhos Tá no meio, né? Então a gente vai ter que usar enderpeel, velho Agora É, enderpeel agora Vamos todo mundo usar de uma vez só? Olha, tá vindo, calma Vamos lá em cima, vai Um, dois, três e já Já foi Já foi, mano Vem todo mundo Nossa, mano Aqui nós é guerra Nós é guerra aqui Nós já guerra aqui tudo, ó Cadê o cara, Gustavo? Oxi Aqui o outro, que parado Vem cá, vem cá Dá a volta aqui, ó Dá a volta aqui, ó Vem cá Vamos lá Vamos lá Aí, tá lagado Dá pra matar Morreu já Boa, boa, boa Só mais um agora Ufa Olha o chadinho de dinho pra quem quiser aqui Capaceio Pera aí, não Nem vai precisar não, velho Jurava que a Ká tinha morrido Não, filho Eu tô vivona Fih, tô Nós tá vivão aqui Nós tá vivão Falta quantos segundos pra usar enderpeel? Agora tem que esperar um minuto Nossa, velho É tempo demais Cuidado Ele tá su... Não, velho Tô fazendo um aponte pra terabitia Calma, que não é a certa Pera, pera Nossa, mano Pera aí Vai, acertei Acertei Boa 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 Não, mano Pelo amor de Deus Não, galera Não, já deixa o like aí Porque pelo amor de Deus, mano Essa aqui foi mita Foi mita Bom, galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aquele like zão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal da gente do Gustavo Está aqui na descrição do vídeo Eu aconselho muito vocês lá Conhecerem o trabalho deles, beleza? E dá um tchau pra galera, gente Falou, galera Falou, tamo junto Até nós E é isso aí Ganhamos Tem que deixar o like Porque nós matou todo mundo, rapaz É o time dos invencíveis É, só na última aí que eu morri Mas enfim Eles ganharam aí pra gente, galera Então é isso Muito obrigado por assistir até aqui E até a próxima Fui! Tchau, tchau